Concurso Caixa, edital 2024, técnico bancário, sincera opinião sobre o home office. Senta o dedo no like, ativa as notificações, sou o Rodrigo Marcelo, deixe os comentários e chega a mais, inscreva-se aí, muito importante a sua inscrição. Pessoal, então um dos concursos que vai parar o país é o concurso do CAIS, CAIS Econômico, vamos ter aí para os cargos de técnico bancário novo, técnico bancário TI e vamos ter também para médico e também para a área de engenharia do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Tem essa área aí. Bom, e muito se fala da questão do home office, vai rolar home office, vai ter home office. Pessoal, você que vai entrar agora, você que vai fazer parte de edital 2024, eu sugiro não criar muita expectativa, até porque essa questão de home office, óbvio, não é algo novo, muitos órgãos públicos já estão implementando a modalidade de home office, já se é comprovado que os servidores, empregados públicos conseguem ter a mesma produtividade como se estivessem fisicamente no local de trabalho, mas ainda muitas chefias, muitos diretores ainda meio que geram, criam algumas políticas quanto à questão do acesso ao home office, quanto à questão da modalidade de home office. Isso vai depender muito do departamento que você estiver, do setor que você estiver, não vai ser assim, pessoal. Se você chegar lá, eu quero home office, não crie muito essa expectativa. Porque assim, você faz por técnico bancário novo, aí você cai em agência. Como que você vai trabalhar de home office? Se você, que eu creio que a maioria dos cargos, das vagas por técnico bancário novo, que são duas mil vagas, eu creio que serão destinadas a agências, mas óbvio, porque algumas ali a gente pode tirar alguma parte para outros setores, porque o caixa, eu creio que é um mundo, mas eu acredito que de primeiro você não pegue aí o home office. Eu acho que eu sou muito otimista, de primeiro você não pegue, mas tudo pode acontecer. Quem sabe você pegue um setor que adere ao home office. Mas assim, você vai para a agência, onde você tem contato diretamente com o público, com o público ali pessoalmente. Home office fica fora de cogitação. Então, muito cuidado com essa questão aí, que muita gente... Ah, home office, pessoal, detalhe, home office, você vai ralar muito mais, muito mais mesmo. Você vai ter que mostrar produtividade até mais de como se você... Até mais da galera que está presencialmente trabalhando lá no caixa. Então, atente-se quanto a isso. Não ache a você que, ah, eu estou trabalhando de casa e não é bem assim. Tem que mostrar serviço, tá bom? Sobre o cargo de técnico bancário TI. Aí já é outra história, pessoal. TI, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Mas eu acredito que, no começo, você vai se orientar, você vai entrar na cultura do caixa e pode ser que, posteriormente, você consiga aí pegar um home office híbrido. Quem sabe já é um bom começo. Isso vai depender muito lá do seu setor lá, do setor de TI, muito lá da sua chefia, né, direta, sua chefia imediata. Isso aí são questões que deverão ser negociadas, verificar se vai ser possível. Mas, digo a você também que vai fazer TI, não crie muita expectativa, mas tem esperança. Porque é possível, galera da TI e TI, você trabalha de qualquer lugar. Trabalha de qualquer lugar. E muito se fala também da questão da lotação. Ah, vou trabalhar onde? Trabalho em Brasília. Pessoal, calma, calma. Brasília é o coração, né, de tudo, né? Está tudo lá. Ah, mas vamos esperar, vamos esperar sair o edital, vamos analisar, ver como que vai ser a questão da lotação aí pro pessoal de TI. O fato é que recomendo você fazer o concurso. Não deixe passar batido. Outra coisa. Ah, não tem home office no caixa, Rodrigo? Tem, pessoal. Tem setores que aderem a home office. Tem. Agora, se você vai cair nesse setor ou não, resta saber, né, quando você estiver lá. Até o próximo vídeo. Fui.